Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A promoção da produção nacional tem sido objeto de uma série de iniciativas nesta Assembleia da República. O próprio Partido Socialista apresentou na legislatura anterior uma iniciativa para a instituição do Dia da Produção Nacional, o dia 26 de abril, que aliás foi aprovada por unanimidade nesta Câmara e já nesta legislatura, apresentou também uma iniciativa no sentido de promover os produtos de qualidade específica e com baixa pegada ecológica. Quis a maioria do CDS e do PSD que essa iniciativa do PS não passasse nesta Câmara. Tomou agora o CDS a iniciativa de apresentar recomendações ao Governo. Bom, eu percebo, nós percebemos, nós percebemos que o CDS se sinta na obrigação de fazer recomendações a um Governo que nada tem feito nesta matéria. Mas devo dizer que nós esperávamos que essas recomendações fossem recomendações úteis. Recomendações úteis. Vejamos então que recomendações traz o CDS a esta Câmara ao Governo. A primeira recomendação é que estude. Estude a forma de sensibilizar os portugueses a consumirem produtos locais. Ó, Srs. Deputados, isto é uma não recomendação e não uma recomendação. Por outro lado, o CDS diz o seguinte na segunda recomendação, que o Governo proceda à identificação nas embalagens desses produtos. Ora, Srs. Deputados, Srs. Deputados do CDS, o Governo não procede a nenhuma identificação nas embalagens desses produtos. Existem normas comunitárias que enquadram aquilo que é a etiquetagem e rotulagem dos produtos em termos europeus e em termos nacionais. E existe legislação nacional e, portanto, a recomendação que Vossas Excelências deviam ter feito ao Governo era, por um lado, que se batesse do ponto de vista da legislação e das normas comunitárias por alterações que permitam especificar melhor aquilo que são as normas da etiquetagem. E se acham que deve haver alguma alteração do ponto de vista legislativo, então promovam, nesta Assembleia da República, as alterações legislativas que consideram úteis. Relativamente ao projeto do PEV, o que nós gostaríamos de começar por dizer é que consideramos que o Partido Ecologista Os Verdes tem tido, sobre esta matéria, uma posição muito construtiva e tem, aliás, sido um partido que tem chamado a atenção para esta questão do consumir local. Mas tem feito uma campanha de rua que nos parece muito interessante. Mas continua, do ponto de vista legislativo, a ter uma posição excessivamente protecionista e, nesta proposta, então, apresenta uma norma sancionatória desproporcionada. Eu termino com uma referência ao projeto do PCP. Eu creio que o PCP fez um bom projeto. Fez um bom projeto e, naturalmente, há um conjunto de questões deste projeto que nós subscrevemos. Eu permito-me dizer que conversámos com o PCP no sentido de apresentar um conjunto de propostas de alteração na especialidade porque consideramos que este é um bom projeto e que, portanto, nós estamos disponíveis a aprová-lo.